Assisti o quarto episódio da segunda temporada de The Handman's Tale. Fala, meu povo! Vocês pediram e cai, tô eu, pra comentar esse quarto episódio estonteante da segunda temporada de The Handman's Tale. Enrolei o máximo que eu consegui, posterguei alguns dias pra assistir esse episódio e entender do que vocês estavam falando. E durante esses dias que vocês disseram que choraram bastante, era pra eu pegar lencinho de papel, era pra eu me preparar psicologicamente, na minha cabeça só vinham aquelas cenas em que a Janine perdeu o olho, em que a Offgland perdeu o clitóris dela por ter se envolvido com outra mulher. Muita coisa ruim e tenebrosa vinha na minha cabeça, muita coisa agressiva. A cena do início da segunda temporada, quando todas as aias foram colocadas naquele estádio, com a corda no pescoço pra serem enforcadas. Muita coisa pesada, negativa, que embrulha o estômago, veio na minha mente em expectativa pra esse quarto episódio. E hoje, depois que eu assisti, tipo, acabei de assistir e vim aqui gravar, eu entendi que, assim como eu, muitas de vocês, e me refiro muito a mulheres, mas eu sei que tem homens que comentaram, inclusive, no meu vídeo dessa semana já, sobre os três primeiros episódios, e que também se abalam com essa história de The Handmaid's Tale, e sofrem, choram, ficam com o estômago embrulhado, enfim, empatia é isso, né? Mas muitos de vocês que gostam de The Handmaid's Tale, e que estão acompanhando essa saga aí da Offred, se sentem abalados psicologicamente com as mudanças de ideologia que acontecem na sociedade. Isso é muito mais assustador do que guerra, por exemplo, porque na guerra você ainda consegue assumir posições, eu acho, militares, de fuga, de sobrevivência, como tá acontecendo na Síria nesse momento. Muitos de vocês sofrem exatamente do mesmo mal que eu assistindo essa série, que é o medo, o medo dessa ideologia que destrói quem você é. Eu falava muito na primeira temporada que eu não sabia quem eu seria nesse mundo de The Handmaid's Tale. Existem as pessoas que são as resistências, que é, por exemplo, a Offgland, que é uma militante que não para de brigar nunca. Ela demonstrou naquele episódio que mostrou o passado dela, que ela tá sempre ali, pronta, sabe? Ela milita, ela briga, ela discute, ela grita pelos direitos dela, da esposa dela, do filho delas. Ela é uma pessoa que se coloca naquela posição de ninguém vai fazer nada por mim, então vou me defender. Que seja gritando, seja lutando, seja fazendo o que eu tiver que fazer aqui, dando aula, enfim, várias opções. A Offred, com o passado dela, a gente viu que a mãe dela era militante, queimar papel com nomes de estupradores, reuniões de feministas, vergonha da filha que aceita uma posição de assistente de edição, assistente de redação dentro de uma revista, e decidida a se casar com uma pessoa nova, sem ter construído nada para si mesma na vida. Pessoas com esse ideal, assim, realmente querem que você seja muito mais do que só esposa. Existe essa cultura, né? E a mãe da Offred era assim. E a gente vê que a Offred era uma pessoa que fazia realmente o que ela queria, até o ponto que ela decidia fazer alguma coisa. O passado dela mostra isso o tempo todo. E nesse episódio, a gente viu que com a esposa do Luke, ela foi assim. Ela fez o que ela quis, ela seguiu o caminho dela, ela acreditava que estava certa, já que ela amava o Luke. Não era uma opção não ficar com o homem que ela amava, por mais que ele fosse casado, e tivesse se separando para ficar com ela. E ela sofreu o ódio da ex-mulher do Luke, até depois que a filha dela nasceu. Então, a gente viu que o passado dela foi marcada por muitos julgamentos. Ela sendo chamada de vagabunda pelo que ela decidiu fazer, sendo chamada de covarde pela mãe pelo que ela decidiu fazer. Ela teve processos ali de ser julgada o tempo inteiro socialmente por suas decisões. E assim que ela foi para essa vida aí da República de Gilead, ela optou por não ficar calada. Ela optou por lutar, porque a June lutaria. Isso é o que ela pensava o tempo todo, né? Ela focava na vida dela do passado, e essa vida impulsionava ela a fazer o que ela queria, o que ela acreditava, e fugir daquilo tudo ali, renegar aquilo tudo ali, era a única opção para ela. E nesse episódio, a gente viu a June morrendo. O nome do episódio, inclusive, é Uma Nova Mulher, e ela matou a June que existia dentro dela. Ela matou a esperança, ela matou a fé nela mesma, ela matou a vontade própria. Ela virou, literalmente, um robô daquela sociedade, que é o que aquela sociedade espera. Se você vai contra a ideologia dos filhos de Jacob, você morre. Não existe discussão. Não existe bater um papo com a tia Lídia para ver se ela te entende. Não existe conversar com as esposas ou com os comandantes para ver se eles acreditam em alguma das suas ideologias. Você não tem como dar um palpite sobre a República de Gilead e os filhos de Jacob. Você tem que seguir. É uma tirania muito grande que está acontecendo ali, né? E nesse episódio fica muito claro que ou você morre, ou você é enviado para as colônias, ou você foge e tem sucesso nessa fuga, e poucas têm, ou você se acostuma, ou você vira uma pessoa realmente resiliente ali dentro daquela sociedade. E a Offred, ela conquistou o espaço dela de perdão e de resiliência, matando a June, que era a vida dentro dela que ansiava por liberdade e por justiça para ela mesma, para as opções dela mesma de vida, pelas opiniões dela mesma. Ela simplesmente matou a chama de esperança que existia dentro dela. E matando essa chama de esperança, ela matou também as lembranças da vida dela, as lembranças e os vínculos com a filha dela. E isso aconteceu muito depois que ela descobriu que aquela família que a abrigou por 24 horas foi destruída por mais uma escolha dela. Quando a esposa do Luke no passado chamou a June de vagabunda egoísta, aquilo machucou bastante ela porque realmente ele já estava separado da esposa por três meses, naquele momento ali que ele está morando com a June já. Mas ela virou para o Luke e falou assim, cara, a gente começou quando você ainda estava casado. Ou seja, ela realmente vestiu a carapuça de vagabunda egoísta. Ela tem essa tendência, né? Quando você joga uma verdade para ela, ela reflete sobre aquilo. Ela não renega cegamente com unhas e dentes. E nesse momento que ela viu aquele cara pendurado que era o motorista do carro do pão e ficou sabendo que a esposa dele virou uma aia e o filho deles foi levado para uma outra família e nunca mais vai encontrar com a mãe, automaticamente ela vestiu a carapuça também, se responsabilizou por aquilo e é por isso que é tão marcante essa lembrança dela sendo chamada de vagabunda egoísta no passado. E é por isso que é tão marcante o episódio anterior que a gente vê a mãe questionando as decisões dela do tipo, você realmente se satisfaz revisando o trabalho grandioso de outras pessoas? Porque você é capaz de fazer algo grandioso. Por que você está se sujeitando a uma posição inferior do que você é capaz de fazer? E ela defende que ela quer porque quer, mas ela vai para a cozinha e fica refletindo sobre aquilo. Ela não consegue simplesmente responder que ela é desse jeito e morrer por aquilo, como a Ocklen está fazendo. Eu acho que ela ainda vai ter uma virada, eu vi muita gente comentando que perdeu as esperanças com esse episódio. Eu não. Eu, na verdade, criei mais esperança de que ela vai viver por um tempo, não deu tempo. É isso que eu falo, que é muito difícil a gente julgar quem vive numa situação dessa. Não deu tempo dela entender essa sociedade, ninguém ali entende essa sociedade. A própria esposa não está satisfeita com a vida que ela tem. Ela era uma feminista, não podemos esquecer disso. A esposa do comandante era a mulher que criou a ideologia, ela era uma pessoa independente. Ela foi colocada numa posição também de subjugada por conta da hierarquia social dos filhos de Jacó. Mas ela também não concorda com tudo estar na mão do marido dela e ela não ter decisões. Ela é contra, inclusive, aquela cerimônia, ela se sente mal com tudo aquilo. A gente não pode esquecer disso. E a cena desse quarto episódio da tia Lídia com a esposa, em que a tia Lídia também coloca a esposa na posição que ela tem que ficar de para de fumar, cara. Isso faz mal para o bebê. Você não quer ser mãe? Então seja mãe. Toda essa postura das esposas, das aias, das martas, são posturas muito novas nessa sociedade. Eram mulheres acostumadas com liberdade, com tomar decisão sobre suas próprias vidas. elas ainda estão se acostumando. Então a própria Aya, para ela poder talvez se sobrepor e conseguir organizar alguma coisa muito grandiosa para mudar aquela sociedade, ela precisa ter conhecimento de causa. Essa é a maior lição desse quarto episódio. A minha esperança não vai morrer. Eu acredito na Offred, eu acredito na mudança da República de Gilead, na queda dos filhos de Jacó. E eu vou morrer acreditando, porque a esperança dela morreu, mas a minha não. eu acho que nesse momento é importante que ela seja um robô naquela sociedade para ela sobreviver. Ela é uma das mulheres mais fortes que eu já vi nessa história. Eu acho que ela pode ser uma das responsáveis, sim, pela reunião do May Day, por ajudar as aias, por salvar aquela sociedade de alguma forma. Então eu acredito que conhecer um pouco da estrutura daquela sociedade, entender e participar ativamente, como se fosse subserviente ali, como se estivesse aceitando tudo que está acontecendo, é uma forma também de você ganhar respeito na sociedade, desviar os olhos de desconfiança de você, desviar os olhos de militares de você. Ela tem muita gente tomando conta da vida dela. É o comandante, a esposa, a tia Lídia, o Nick, todo mundo que está ali em volta, os militares, a Marta, todo mundo está prestando atenção no que ela está fazendo. Quanto mais cinza, igual os tons de parede ela for, melhor para ela. Mais ela consegue fazer sem ser descoberto o tempo inteiro. Então eu acho que esse momento da história da Offred é muito importante para a gente ter uma virada heróica ainda nessa temporada. Eu acredito nisso. Não fiquei mal do jeito que muita gente falou que eu ficaria. Eu criei esperança. Porque se eu ficar mal com isso que aconteceu nesse episódio, eu destruo a história da Offred. Eu preciso acreditar que dentro dela ainda existe a June. Eu, Cris, preciso disso. Então vamos fazer uma corrente de confiança na Offred. A Offred está salvando a June agora. A Offred colocou a June num potinho dentro dela mesma para que em algum momento que ela precise de força a June saia e salve ela também. E a salve também. Vamos acreditar. Esse quarto episódio foi bom para a gente entender a ideologia, entender como as coisas se encaixam, entender como essa história precisa continuar para que ela funcione, para que ela dê certo. A gente não pode esquecer que lá nas colônias a Offred também se adaptou. Ela é tão revoltada quanto a Offred. Ela é tão livre quanto a Offred. Ela tem ideais muito fortes tanto quanto a Offred. Mas ela se sujeitou à rotina das colônias. Ela está fazendo o máximo que ela pode para evitar a morte de muitas das presidiárias ali. Por quê? Essa é a arma que ela tem na mão. Se essa é a arma que ela tem, é a arma que ela vai usar agora com sabedoria. Então, eu acho que as duas, a Offred na comunidade padrão e a Offred na colônia serão personagens fundamentais para a chave de mudança aí de Gilead. Para a resistência de Gilead. Então, a gente tem que continuar botando fé de que tudo isso faz parte de um plano maior de afogamento de personalidade para que a personalidade de fato delas venha à tona no momento que elas precisarem lutar. Calma, a gente precisa respirar também com essa série. É muita morte, muita agressão e muita violência o tempo inteiro, psicológica principalmente com a gente. A gente precisa respirar um minutinho e esperar momentos de mudança lá na frente da história. Vamos nos acalmar aqui. Agora, eu estou muito ansiosa para o quinto episódio. Tenho certeza que vai aparecer alguma coisa do Canadá, principalmente por conta do diálogo do comandante nesse episódio. Eles estão tentando levar a ideologia da República de Gilead para o Canadá através da ideologia dos filhos de Jacob. Eles estão negociando laranjas, inclusive. Isso já tinha sido comentado na primeira temporada e não se sabe se laranjas são, enfim, termos que eles usam para que não seja comentado. Enfim, tem muita coisa que é falada em código nessa temporada e na temporada anterior. Toda mudança, todo golpe é assim que acontece. E eu quero ver como vai ser porque o Canadá já sabe o que esperar. A resistência do Canadá já sabe o que esperar. Inclusive, teve um detalhe que eu esqueci de comentar no vídeo anterior. No terceiro episódio, quando aparece a June correndo dentro do prédio e ela vai direto para o memorial que ela mesma construiu dentro do prédio, ela para ali e reza. Ela reflete. Paralelamente, aparece a Ruby correndo lá no Canadá e ela passa pelo memorial como se não fizesse diferença para a vida dela. Essa é a grande questão. A gente só se importa com aquilo que a gente sofre. No momento que a gente não está sofrendo, a gente não sente a dor e a gente não se importa. É esse tipo de empatia que a série tenta sugerir que a gente cria. Não é porque você não vive a dor que você não possa se importar com ela. Nesse momento, no mundo, está acontecendo uma guerra na Síria que está destruindo diversas vidas e famílias. Por que a gente não se importa? Por que a gente não sente a dor do outro quando o outro está morrendo também e sofrendo golpes como esses de The Handman's Tale? Essa é a grande lição da série. Enfim, deixe seu like aqui se você gostou desse vídeo. Comenta para mim o que você achou do quarto episódio. Agora aqui está spoiler free. Fiquem à vontade nos comentários desse vídeo. Bora comentar, bora conversar. Essa semana tem quinto episódio e eu prometo a vocês que assim que sair na internet eu vou assistir para a gente poder fazer vídeo aqui para vocês e eu vou continuar assim toda semana fazendo vídeos de The Handman's Tale porque é um assunto que precisa ser conversado. Não dá para assistir e dormir quietinha sozinha como se a vida estivesse tudo bem. Não está tudo bem. A série revolta, gente. Hora de bolas. Beijo. E até a próxima. Tchau. E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma